A região do Jardim América, aqui em Goiânia, recebeu algumas ciclovias nos últimos meses. O problema é que os motoristas não estão respeitando as sinalizações. Um perigo para quem usa a bicicleta para se locomover. A Natália Mendonça esteve lá e o que ela viu foi um show de imprudências. Quando o ciclista encontra um carro no meio do caminho, que deveria ser só dele, a realidade é essa aí. É muito difícil passar aqui. Era para facilitar a vida. Sim, é ciclovia, né? Tanto você pode subir como você pode descer. Está facilitando? Não. Um perigo quando a rua é movimentada. Quem anda de bicicleta e passa pela rua C149, no Jardim América, está revoltado. Telespectadores da Record TV Goiás mandaram esses vídeos para a gente, mostrando a dura realidade de quem só quer usar a ciclofaixa, instalada ali há cerca de dois meses. Tem o desenho da bicicleta na placa e também tem aqui no chão, provando que essa faixa é exclusiva para ciclistas. Se chama ciclofaixa. Desde o ano passado, estacionar aqui se tornou uma infração grave. Mesmo assim, tem gente que insiste em estacionar num ambiente que deveria ser só dos ciclistas. A multa para quem usar incorretamente a ciclofaixa é de 195 reais e o motorista ainda perde cinco pontos na carteira. Nós temos nossa equipe que já faz a fiscalização aqui rotineiramente e sempre que presenciamos um veículo estacionado irregular, esse veículo é autuado, podendo ser inclusive removido. O que é bom para uns, nem sempre é para outros. Os comerciantes dizem que estão prejudicados. Os clientes não têm mais onde estacionar. Colocaram essa ciclovia aqui, colocaram que ninguém pode estacionar. Os estacionamentos aumentaram o preço, praticamente em mais de 200% o preço. E aí fica nessa ameaça de mudar, de mutar, mutar, mutar e ninguém pode estacionar. Eles pedem que a ciclofaixa tenha horário para funcionar e afirmam que poucos ciclistas passam por aqui. Nosso comércio acabou muito, muito mesmo. Nós não sabemos o que vamos fazer. De 13 de junho até agora, foram registradas 468 autuações nas regiões modificadas do Jardim América. Na rua C-148, em frente a um hospital de grande movimento, os agentes da Secretaria de Mobilidade guincharam os carros que estavam estacionados em local proibido. Sem prestar atenção na sinalização, os motoristas ainda viram na contramão, em locais onde agora é proibido e estão inclusive sinalizados. Em menos de uma hora, flagramos uma, duas, três, quatro, cinco, seis infrações. Acho que o que está faltando é justamente isso, essa questão de atenção, porque o chão está finalizado. Olha aí aqui na contramão. Pelo amor de Deus, gente. Aí a pessoa vem na contramão durante a entrevista. É falta de prestar atenção mesmo na sinalização? Sim, esse é um bairro, como é uma região de hospitais, clínicas, né? Muitas pessoas vêm aqui esporadicamente e isso pode ocorrer, por não estar atento à sinalização, cometer essas infrações.